No dia 27 de agosto de 1906, na cidade de La Crosse Colting, Winscocin, nasceu Eduard Theodor Ginn, mais conhecido como Ed Ginn. Seus pais, George Ginn e Augusta Ginn, também tinham um filho mais velho, chamado Henry George Ginn. O casamento de George e Augusta nunca foi muito bem. George era um alcoólatra. E um outro detalhe importante sobre o casamento é que Augusta era quem mandava na casa. George não tinha nenhuma voz, sobretudo na criação dos meninos. Augusta desprezava George e o via como uma criatura inútil, incapaz de manter o emprego e muito menos de cuidar de crianças. Augusta assumiu a responsabilidade da família não apenas em criar os filhos, mas também era ela quem sustentava a família financeiramente. Ela tinha uma pequena mercearia, ao qual dedicava boa parte do seu tempo. E assim ela juntou um dinheiro para comprar uma fazenda nos arredores da cidade de Plainfield, em Wisconsin. A cidade que mais parecia um vilarejo, na época, tinha apenas 670 moradores. A intenção real de Augusta era levar os meninos para um local remoto, para evitar que estranhos os influenciassem de alguma maneira. Quando se mudaram, eles saíam da fazenda apenas para ir para a escola. No restante do dia, as crianças ficavam fazendo lição de casa e tarefas da própria fazenda. Durante toda a adolescência e no início da vida adulta, os meninos permaneceram isolados de todas as outras pessoas da comunidade. Augusta era uma mãe rigorosa e religiosa fervorosa. Todas as tardes, ela pregava para os meninos e dizia o quão imoral e sujo o mundo era. Ela falava sobre o mal da bebida e que todas as mulheres, exceto ela, é claro, eram prostitutas e eram usadas pelo diabo. Nas leituras da Bíblia, geralmente, eram selecionados apenas os versículos do Antigo Testamento. Aqueles que se tratavam de morte, assassinato, inferno e salvação divina. Edgin era um menino tímido e delicado. Muitas vezes era visto como afeminado na escola, o que rapidamente o tornou alvo de meninos valentões. Seu desempenho nos estudos era mediano, mas ele era muito bom na leitura. E foi na leitura de livros e revistas de aventura que a imaginação de Edgin permitiu que ele escapasse em alguns momentos do dia daquele mundo que foi criado por sua mãe. Além de sofrer bullying na escola por ser muito reservado, sua mãe o repreendia sempre que ele tentava fazer um amigo novo. Edgin não se enqueixava, pois só queria ver sua mãe feliz. Inclusive, ele fazia de tudo para agradá-la, mas ela era muito exigente e raramente ficava satisfeita com alguma ação de seus filhos. Pior ainda, ela abusava psicologicamente dos meninos e tinha certeza que eles se tornariam um fracasso, assim como o pai. Quando Edgin se tornou adolescente, a atração natural por garotas aconteceu, mas foi totalmente reprimida pelos avisos de sua mãe de uma possível condenação eterna. Com isso, Edgin nunca namorou garotas, nem mesmo conseguiu ter amizade com alguém do sexo oposto. Em vez disso, ele continuou nutrindo uma devoção bizarra por sua mãe. Em 1940, o pai de Edgin, George Ginn, morreu de ataque cardíaco e sua mãe continuou vivendo na fazenda com os filhos que agora já eram adultos. Eles trabalhavam como uma espécie de faz-tudo na cidade. Henry Ginn vivia dizendo ao irmão que sonhava com uma vida normal, se casar, ter filhos. Henry frequentemente reclamava da sua mãe, ao contrário de Ed, que era cegamente fiel e devoto a ela. Em maio de 1944, houve um incêndio em um matagal perto da fazenda da família. Quando o corpo de bombeiro chegou, Edgin diz que seu irmão estava desaparecido. Depois de um tempo, com longas buscas, encontraram R. Ginn morto, deitado de bruxos, todo coberto de fulige. A polícia local foi chamada e na perícia encontraram dois machucados na parte de trás da cabeça de Henry. Mas sem muito investigar, colocaram a causa da morte como asfixia pela fumaça enquanto lutava contra o fogo. Se Edgin teve alguma coisa a ver com a morte do irmão, isso é um mistério até hoje. Depois que Henry morreu, Ed e sua mãe viveram sozinhos por um ano na fazenda. Como ela já não estava muito bem de saúde, seu humor mudava constantemente. Às vezes, ela ficava repreendendo Ed e o acusava de ser um fracasso inútil como pai. Já outras vezes, ela falava baixinho com ele, dizia que ele era um bom menino e até deixava ele dormir na cama com ela, o que era bem esquisito. No dia 29 de dezembro de 1945, depois de uma série de derrames, Augusta veio a óbito. Edgin ficou arrasado. Ela era tudo que ele conhecia no mundo e acreditava. O rapaz ficou cada vez mais perturbado e passou a deixar a sala de estar e o quarto dela completamente intocáveis, como se fossem santuários. Edgin ficou apenas com a cozinha e uma pequena dispensa que transformou em um quarto. Nesses dois espaços, ele tinha todo o seu material de leitura, que eram basicamente livros de anatomia e ficção pulp, histórias da guerra e canibais do mar do sul. Ele ficou viciado em romances de terror. Inclusive, encomendou livros sobre experimentos médicos, anatomia do corpo humano e começou a aprender taxidermia, que nada mais é do que o feito de montar ou reproduzir animais para exibir ou ainda para estudar. Nessas leituras, Edgin também aprendeu sobre o processo de exumar cadáveres. Ele ficou tão obcecado com isso que até contava algumas dessas histórias para as crianças e para os pais das crianças que ele encontrava na cidade. Nesse tempo, Edgin se dividia entre seu novo hobby e alguns trabalhos que fazia na região. Assim, ele conseguiria sobreviver. Inclusive, o trabalho que ele mais gostava era o de babá e muitos pais deixavam cuidar das suas crianças. Para ele, as crianças eram mais fáceis de lidar e se relacionar do que as demais pessoas da cidade. Querendo mostrar gratidão aos seus empregadores, Edgin dava pacotes de carne dizendo que era de viado. Uma vez, um dos meninos que ele cuidava visitou a fazenda de Ed. Mais tarde, o garoto disse aos pais que ele havia lhe mostrado cabeças humanas que mantinha em seu quarto. Quando o menino contou isso para os pais, rapidamente foi desacreditado. Eles acharam que o garoto estava inventando coisas. Um pouco mais tarde, outros dois jovens fizeram uma visita a Ed. Ambos viram cabeças preservadas de mulheres, mas acharam que eram apenas estranhas fantasias de Halloween. Acontece que os rumores começaram a rondar e logo a maioria das pessoas estavam sabendo sobre esses objetos estranhos que Edgin possuía na fazenda. Ninguém levou tudo isso muito a sério até o dia 16 de novembro de 1957, quando Bernice Warden, dona de uma loja de ferragens famosa na cidade, desapareceu. Segundo o depoimento do filho dela, Edgin esteve na loja no dia anterior ao seu desaparecimento, dizendo que voltaria na manhã seguinte para comprar um galão de anticongelante. Os investigadores começaram a ter motivos para suspeitar de Edgin, pois haviam duas provas contundentes. A primeira que o depoimento do filho da vítima, que diz ter visto ele, e a segunda era o último recibo de venda que Bernice fez na manhã em que desapareceu, justamente um galão de anticongelante. Foi aí que a polícia decidiu ir até a casa de Edgin. Eles revistaram e descobriram o corpo de Bernice Warden no galpão. O corpo estava decapitado e pendurado de cabeça para baixo, amarrado pelos pulsos e com uma barra em seus tornozelos. O torso dela estava aberto, exatamente como os caçadores fazem com o cervo. De acordo com os investigadores, ela foi baleada com um rifle calibre .32, e a perícia constou que as mutilações foram feitas depois da morte. Ao revistar o resto da casa, as autoridades encontraram ossos e fragmentos humanos inteiros. Quatro narizes, nove máscaras de pele humana, dez cabeças femininas com os topos cerrados, tigelas feitas de crânios humanos, a cabeça de Mary Hogan em um saco de papel. Mary era outra pessoa que morava na cidade, muito conhecida. Pele humana cobrindo vários assentos de cadeira. A cabeça de Bernice Ward estava em um saco de estopa. Ainda encontraram órgãos na geladeira, nove vulvas em uma caixa de sapato, haviam crânios perto da cama, um par de lábios em uma corda para uma cortina de janela, um abajur feito de pele de rosto humano, e um cinto feito de mamilos femininos. Todos os artefatos foram fotografados no laboratório criminal, e logo após foram queimados e destruídos. Mary Hogan era uma mulher de 51 anos que trabalhava em uma loja de bebidas em Pine Groovey, e o Skolski. Ed Gein tinha ido a essa loja por várias e várias vezes, mas no dia 8 de dezembro de 1954, ele esperou todos os clientes irem embora. Depois, entrou na loja. Mary, assustada, disse para ele que já estava fechando a loja, mas ele não falou nada. Caminhou para o lado dela, e antes que ela pudesse gritar, ele puxou sua pistola calibre .32 e atirou em seu crânio. Mary morreu na hora. Ed Gein arrastou seu corpo com um trenó para sua fazenda. Quando a polícia chegou na loja, encontraram um cartucho de bala correspondente a uma pistola calibre .32. Na loja também, a polícia havia encontrado uma bagunça com móveis derrubados e uma poça de sangue atrás do balcão. Mas como a polícia não tinha um corpo, Mary foi registrada apenas como desaparecida. Precisou 3 anos para a polícia identificar Ed Gein como assassino de Mary Hogan. Após a descoberta dos cadáveres decapitados na casa de Ed Gein, a polícia iniciou uma busca exaustiva na fazenda e nas terras vizinhas. Eles acreditavam que ele poderia estar envolvido em mais assassinatos da cidade e que os corpos poderiam estar enterrados ali. Eles esperavam encontrar os corpos de Georgia Hattler, Victor Travis, Ray Burgess e Evelyn Hattler, que eram as pessoas que estavam desaparecidas na época. Enquanto eles procuravam os corpos, Ed Gein estava fazendo seu depoimento na cadeia do condado de Waltoma. Ele, a princípio, não disse que era culpado por nenhum dos assassinatos. Depois de um dia inteiro de silêncio, foi aí que ele começou a contar como matou Bernice Warden e Mary Hogan. Segundo Ed Gein, ele não conseguia se lembrar dos detalhes e disse que estava atordoado quando matou as mulheres. Mas com uma grande insistência dos investigadores, revelou que era suficiente para os policiais o prenderem. Quando perguntaram a ele de onde eram as outras partes dos corpos encontrados em sua casa, ele disse que as havia roubado de sepulturas locais. Ed Gein disse que, entre 1947 e 1952, foi a três cemitérios locais e desenterrou os túmulos de mulheres de meia idade que tinham falecido recentemente. Ele sempre escolhia mulheres mais velhas e mais acima do peso. Todas deveriam lembrar sempre sua falecida mãe, que era tão querida por ele. Assim, ele levava os corpos para casa, trabalhava em suas peles, removia suas cabeças, seus corações, genitales, intestino e fazia experimentos. Ed Gein assumiu ter violado e roubado nove túmulos e levou os investigadores aos respectivos locais, comprovando tudo o que disse. Por nunca ter desfrutado da companhia de uma mulher, Ed Gein decidiu saciar suas fantasias invadindo sepulturas durante a noite. Além de tudo, ele queria saber como era ter seios e uma vagina. Em depoimento, diz que muitas vezes colocava-se as partes dos corpos em si mesmo, imaginando como seria ser uma mulher. Ele chegou a dizer que era fascinado pelas mulheres por causa do poder e do domínio que elas tinham sobre os homens. Estima-se que Ed Gein roubou corpos de mais de 40 mulheres em cemitérios na década de 1950. Ele negou ter feito sexo com os corpos, pois segundo ele, eles cheiravam muito mal. Ed Gein não demonstrava nenhum sinal de remorso ou emoção durante as horas de interrogatório. Quando falou sobre os assassinatos e de suas aventuras durante a noite roubando os túmulos, ele disse tudo com muita naturalidade, muitas vezes parecia até estar feliz. De fato, não tinha noção da gravidade dos seus crimes. Em 21 de novembro de 1957, Ed Gein foi indiciado por assassinato em primeiro grau no tribunal do condado de Hawashra. Ele se declarou inocente por motivo de insanidade. Com isso, o tribunal o considerou mentalmente incompetente e incapaz de ser julgado. E o enviou para o Hospital Estadual Central para criminosos insanos. Depois de um tempo, ele ficou em uma instalação de segurança máxima em Walpun, Wisconsin. E mais tarde, foi transferido para o Hospital Estadual Mendota, em Madison, também em Wisconsin. Em 1968, na data de seu julgamento, os médicos de Ed Gein determinaram que ele não estava consciente o suficiente para ser julgado. Mesmo assim, o julgamento aconteceu durante uma semana. Ele foi considerado culpado, mas legalmente insano para cumprir a pena em um presídio normal. Então, passou o resto da vida em um hospital psiquiátrico. Em 26 de julho de 1984, Ed Gein morreu no hospital psiquiátrico em que cumpria a pena. A causa da morte foi insuficiência respiratória e cardíaca devido a um câncer. A história de Ed Gein é tão famosa e impactante que inspirou muitas músicas, livros e até filmes. Tanto que os filmes Psicose, Matacre da Serra Elétrica e O Silêncio dos Inocentes são inspirados na história perturbadora de Ed Gein. Se você gostou desse conteúdo, lembre-se de compartilhar com quem também gosta desse tipo de informação. E não se esqueça, inscreva-se no canal. E não se esqueça, inscreva-se no canal. E não se esqueça, inscreva-se no canal. E aí E aí E aí Tchau.